Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo aba, o meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei, mas não deu valor em mim Eu sofro, choro, sozinho, pensando em você Meu Deus, diz porquê Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez por você Meu grande amor Não, não, não Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo aba, o meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei, mas não deu valor em mim Eu sofro, choro, sozinho, pensando em você Meu Deus, diz porquê Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez por você Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez por você Meu grande amor E que eu me apaixonei outra vez por você E que eu me apaixonei outra vez por você E que eu me apaixonei outra vez por você